Pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma parte do carro que é esquecida normalmente, que é o famoso tanquinho, que é o reservatório de partida a frio. Para que serve esse reservatório? O carro flex, quando você dá uma partida, a primeira injeção é a injeção que vem aqui do reservatório de partida a frio. Só que o que o pessoal faz? Coloca aqui um litro de gasolina, esquece da gasolina, depois de um mês essa gasolina começa a oxidar, ela vai apodrecendo. Depois de três, quatro meses essa gasolina está completamente podre. Quando o cliente dá a partida, o que ele está injetando? Nós acabamos de tirar aqui desse carro, antes de mudar, antes de colocar o produto. Olha como é que estava essa gasolina. Essa aqui ainda não está das piores, ela está com meia vida. Depois ela vai escurecendo cada vez mais, ela vai ficando marrom, vai ficando aqui, pode ver, ela vai ficando alaranjada. Isso aqui é oxidação, ferrugem puro. O que o cliente está fazendo aqui? Quando ele dá a partida, ele está injetando a gasolina que está oxidada no sistema de injeção do carro e vai acabar entupindo o sistema de injeção. Olha aqui, nós acabamos agora de tirar, depois da troca, nós colocamos uma gasolina especial e colocamos o Restore. O que o Restore faz? Primeiro, ele é para o reservatório de partida frio e tanques estacionários. Ele é um antioxidante e preserva todas as propriedades da gasolina e ele evita a obstrução dos bicos injetores. Por quê? A gasolina, além de estar protegida, ela não vai criar essa crosta de oxidação que vai entupir os bicos injetores. Uso extremamente importante é saber oferecer e saber vender, pessoal. Então, vamos lá.